Você vai tomar um banho lá, Carpi? Tá doido, filho. Tá cortando aqueles matos lá, Carpi, Sebaixi? Você cortou tudo. Cruz! Vai, vai começar esse jogo agora, Sebaixi. Vamos conversar aí. Cadê o Juiz? Tô de volta pra... Ah, não, velho. Tem que botar um bebê, um bebê doido. É um time do Vasco, tá bom, filho. Juninho, Grilo e Bruno. A dupla, a dupla fantástica, Juninho e Grilo, filho. Pode ir daqui mesmo, Sebaixi, pode começar. Pode ir direto, Sebaixi. Não tem que jogar um cruzeiro aí. Quem? Pra reforçar o problema. Não vai entrar não, filho. Não vai entrar não, é direto. Estreia do Vasco Contra o Cruzeiro aqui Do Lázaro O Ganso E o El Pesadelo O Riquel Ganso, sai jogando. El Pesadelo, quase Quem fez o primeiro O El Pesadelo é bravo Ganso, olha o jogo Fala aí, Riqui Ganso Volta É o Pesadelo pede, Maionese domina Maionese, olhou Ele sabe que ele não pode bobear ali Tinho do Vasco, que tem uma seleção Ele lança Riquel, me colace Tudo é um pesadelo Eu disse que ele é um mito, galera O cara forte O cara forte Ele é da Copa do Mundo Não tenta Maionese defende ali Maionese lança Grilo Com seu chifre Invertebrado Ele tira Riquel, me toca Lázaro Lança Grilo Olhou Que lindo passe que ele deu aqui Com Juninho Aí Juninho jogando o time do Grilo Bruno Olhou Bruno Juninho rebenta aqui Cabeça de seu dedo, galera Deixa eu ver Juninho Calma aí Calma aí Para aí, para Para o jogo aí Repete lá Deixa lá no cantão Aí Juninho Com sua fomeagem eterna Irá jogar com a cabeça Do seu dedo machucado Bruno O Grilo lançou Bruno Maionese defendeu Bruno carregando ali Juninho e Grilo Bola não chega Nos pés de El Pesadelo Thiago Silva Lindo toque Bruno Aí ele acelera Pode até chutar Acabou perdendo Juninho No mano com El Pesadelo Ele volta Thiago Silva Bruno que toque Juninho de dedo Com o dedo machucado ali Consegue o lateral Grilo Domina Bruno Renata Bruno Olhou Tinta a passar de dois Lázaro Tem a chance Que golaça Que tirada do goleiro aqui Do Lázaro O Bob Marley O Bob Marley O Bob Marley habilidoso Faz Bruno Tocou Grilo Chutou pra fora Maionese Maionese Bruno Juninho 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 a bola Juninho Tinta a caneta No pesadelo Lázaro Toca Paulo Henrique Ganso Quase que ele fez Quarta zero Bruno Olhou Tinta a caneta Tiago Tiago Silva Lança Bob Marley habilidoso Juninho Não manda a mano pro Ganso Se sair Juninho Não deixou a bola sair Com muita raça ele toma Rola Bruno Tenta o gol Juninho Bateu Maionese Defendeu Achou seu lugar Maionese Juninho Olhou Pé dele já tá saindo muito sangue ali galera Grilo Tenta Você tá todo errado Olha o tamanho do Bruno Vai deixar o Lázaro marcar o moleque Grilo Último minuto do primeiro tempo Bruno chuta Juninho Dominou Acelerou Tocou Bruno Estou pra fora Acabou não Bruno chega e diminui 3x1 para o Cruzeiro Acabou o primeiro tempo Segunda arbitragem Não acabou ainda É o pesadelo Dá o passe Lázaro Olha Valdívia Valdívia É Valdívia É o Camilo É Camilo Camilo Juninho Toca Bruno Olhou Tocou Juninho mano a mano Qual é o pesadelo Tocou pro Bruno Girou Girou Que passe lindo do Bruno Juninho devolveu na área Bruno Chutou por cima No momento é que acaba a primeira parte A primeira parte aí 3 para o Cruzeiro 1 para o Vasco Vamos ver o que vai acontecer no segundo tempo Se o Cruzeiro fará o quarto Se o Vasco fará o segundo Ou sem nenhum gol Irá acontecer mais No bico não 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 3x2 Calma aí vai virar festa 3x28 Não Deve ser bebo Não Deve ser vacilado Aí Juninho tá valendo Recomeçou Juninho dá uma encostadinha pro Bruno Passa esses dois lindamente E vai fazer um golaço Acabe errando Contra-ataque Câncer São todos só técnicos Sabedoria ele toca Pesadela Cabe errando Juninho Dá um corte lindo no Ganso Ganso volta pra cima dele Juninho acelera Tem mais um Só pra gente dar mais um corte Toca na área Que jogada linda aqui do Juninho Para o Bruno E o Maionese fica muito irritado com o seu time O El Pesadelo Não acredita Que o Vasco fez segundo gol Vai no botão 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 Maionese Dá o passe Lázaro Salá Lázaro E a bola sobra no pé do Juninho Pode ser um contra-ataque Aí ele toca Bruno não dá na área Sobrado Juninho Tenta o corte no Ganso Dá uma pirada linda Mas não acabou sendo no pé do Grilo Maionese Olha É um pesadelo Tenta dar uma chifrada É o que se balança Lázaro bloqueia Por favor Fica com vocês Um pouco Obrigado Por essa compreensão Juninho Dominou Pode até chutar Ele bate no ângulo Mas Maionese Faz a defesa Maionese Siene Juninho Toca na área Bruno Cara a cara Maionese acaba catando Bruno Pode ter a chance Ganso em cima dele Ganso consegue Um toque lindo Lázaro Bruno Bota uma pedrada Grilo domina Grilo Thiago Silva Bruno dá um chapéu No Ganso Bruno Ameaça Acaba saindo aqui Juiz não dá nada Manda ele Manda o atleta Bruno se levantar Segunda arbitragem Arnaldo César Trovão Ó A mão é em cama Eu tô vendo Lázaro dá um toque pra fora Juninho Olha Procurou a opção Bruno tenta passar de dois Acaba perdendo É o pesadelo Grilo dá um corte Ele já fica aqui No pé do Juninho Aí ele já passa pra cima Tenta passar De três Pode até fazer um golaço O Lázaro tira ali em cima da linha E tá valendo isso daí Juninho vindo com muita ousadinha nessa partida Tá um corte lindo É o pesadelo Juninho Vai partir pra cima Lateral pra valer o Vasco Juninho tenta Tiago Silva Olha o jogo Toque para Bruno Bruno Sobrada Juninho dominou É o pesadelo Juiz da lateral pro Cruzeiro E Bruno Topou na área Juninho fez Três a três Vasco perdendo de três a zero Volta aqui no segundo tempo Abasalador E empata o jogo Vamos ver o que o Cruzeiro vai fazer Lázaro Já olhou pro Ganso Tem o El Pesadelo na área Ganso acaba não dominando Grilo Pode ser um contra-ataque Tiago Silva Olha o jogo Tiago Silva Toca aqui pro Bruno Bruno acelera Na sua visão seria falta o Bruno ainda Mas você tá dando vantagem Lázaro Toca Maionese 200 opção 100 opção Grilo sai jogando Juninho manda a mano pro goleiro Chuta de dedo Canso Pode ter um chute É o pesadelo Que lançamento lindo Quase que o Lázaro fez Lázaro Olhou Cruzeiro tentando aqui o quarto gol Bruno contra-ataque do Vasco Bola no pé do Juninho Tenta o corte Não é o pesadelo Mas é o pesadelo esperto Devolve ele o corte Mas acabou ficando aqui com o Vasco Bruno Olhou tem o Grilo Tem o Juninho Ele toca pro Grilo Cara a cara com o goleiro Adianta bate Maionese Não deixou o Vasco virar o jogo Será uma virada histórica Chute pra fora É o pesadelo Último minuto do jogo É o pesadelo Estuda na trave Grilo Acabou perdendo ali Ganso Tiago Silva Pode sair jogando Tocou pro Bruno Vai acabar o jogo Falta alguns segundos Bruno A bola não vai pra frente É o pesadelo Pode arriscar Vamos ver se a bola vai sair Tiago Silva não deixa ela sair Tocou Bruno Divorou Passou de dois Juiz não deu nada Juninho Tocou Tiago Silva Lançamento Bruno Tenta Não conseguiu fazer o gol Lázaro Cercado de dois Juiz não disse que saiu Bruno tocou na área Juninho Tenta o chute Vai sobrar pro Grilo Pode bater pro gol Mas Não conseguiu Curar o bloqueio Do Cruzeiro Último lance do jogo Vai acabar Acabou Fim de jogo Vasco 3 Cruzeiro 3 Partida insana Aqui galera Ainda passou 6 segundos Segundo a nossa arbitragem Arnaldo César em Relâmpago E Arnaldo César Trovão Agora Agora é Vasco Tchau Tchau